E que tal você começar o ano assim, olha, mexendo o esqueleto, começando suas atividades físicas, só que assim, de uma forma super diferente, porque eu achei muito diferente, apesar da gente já ter visto isso em outros lugares, mas hoje você vai ver algo que vai com certeza te motivar e incentivar pra que você comece seus exercícios. Eu estou aqui com essas lindas e impecáveis, sempre, aí olha, com roupas lindas, com essas fitas que vocês vão ver agora. Olha, olha que efeito. E eu vou apresentar as meninas, que são a Janaína Betega, a Simone Galdino, a Catriana Viana e, claro, a Aldria Lara, que é a educadora física. Que bacana estar aqui com vocês. Bem-vindas, meninas. Prazer estar com você hoje. E aí você uniu hoje a dança com o pilates. Me conta um pouquinho, como é que é isso? Sim, nós usamos a fita, que é uma fita inspirada na fita da ginástica. Da ginástica olímpica. Da ginástica artística, né? Artística, exatamente. Da ginástica rítmica. Ah, rítmica. E artística sempre é. Mas tudo bem, a gente chegou. E nós fazemos uma aula diferente, divertida, colorida, bonita e trabalha todo o corpo. Tá, o que ele trabalha exatamente? Nós unimos os princípios do pilates também, que a gente trabalha a centralização, a força do abdômen, todo o movimento começa do centro para as extremidades. O trabalho da mobilidade articular do ombro, que é importante para manter também a postura. Muitas pessoas acham que a postura, ela se refere só, por exemplo, a parte do quadril ou o tronco. O tronco. A fita, ela vai trabalhar essa mobilidade da cintura escapular, que é importantíssimo para manter a postura ereta. Segura um pouquinho, que eu vou dar um recadinho e eu já volto, tá bom? Já volto com essa aula maravilhosa para você já começar o ano com a energia lá em cima, que é bom demais. Agora... Vamos fazer a nossa aula, então? Já pode começar? Já pode? Então... Só na caixa, como é que é? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com o movimento dos braços. Fazendo um movimento como um oito. O corpo, ele vai balançar junto com a fita. Pega uma fita aí na sua casa bem colorida, bonita. Essa fita, ela tem um tamanho que ela dá esse balanço e também o peso dela é importante para trabalhar essa mobilidade. Lembre-se de fazer para os dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. E aí, no ritmo da música, nós vamos fazer uma transferência de apoio agora. Isso, nesse ritmo. Trocou o lado. Olha que delícia, muito gostoso. E agora vamos fazer círculos. Círculos e arabés. Círculos e arabés. Isso, vamos lá. E salto agora. E vai trocando a fita de mão. E sempre a gente trabalha os dois lados. Isso é muito importante para manter a postura. Olha que delícia. E... Ao lado, ao longo do corpo. Vamos girar, meninas. Bem bonitas. E vamos flexionar os joelhos. E flexiona. E flexiona. E troca o sentido do movimento. E flexiona. Esse exercício de giro, ele é importante também até para trabalhar o labirinto, a equilíbrio. E vamos lá. Agora vamos fazer uma roda. Isso, muito bom. Vamos despechar aqui os círculos. Isso, e fica de frente. Aí, pessoal, muito bom. E vamos andar. Anda. E troca a fita de mão. Ótimo. Muito bem, pessoal. Vamos andar... Vamos abrir um pouco mais essa roda. Aê. E ficou. E... Segunda posição. Plie. Passé. Plie. Passé. De frente para mim, Catri. De frente para o círculo. Isso. Aí. Muito bom. E plie. Passé. Aê. Muito bom. E. De frente. Primeira posição. E plie. Plie. Eleva. Plie. Eleva. Nesse exercício, nós estamos trabalhando o quadríceps. Aí ficou. Mantém. Afasta e aproxima os calcanhares. Opa. É uma bela coordenação. Afasta e aproxima os calcanhares. Aí deu. Voltou. E vamos. Frente. E... Flexiona os joelhos. Para trás da fita e para frente. Traz. Frente. Mantém os joelhos alinhados com os pés. Abdômen para dentro. E trocou o lado. É. Plie. Flexiona. Estende. Andando. Estou observando. Aqui. A gente fez a linda. Não é? Que delícia. Mas mais lindo de ver, é lindo de fazer também. Porque você vê equilíbrio, você vê postura. Tem tudo isso, né? Trabalha toda a musculatura. Chega mais. O abdômen, quadríceps, né? Nós trabalhamos também com equilíbrio. Tá. Com a postura, com a força. Eu consigo fazer um pouquinho? Claro. Dá? Como é que é? Vamos lá. Pera aí. Pera aí, gente. Muita calma. Alguém pega a fichinha aqui pra mim? Olha lá, Camila. Vamos lá. Vamos lá. Nunca fiz, tá, gente? Na vida. Isso aqui. Qualquer pessoa pode fazer em casa. Olha lá, movimenta. E deixa o corpo. Olha que bonita você. Muito bom. Fecha e abre a perna. Tá. Olha, que estilo. Gostei. E vamos fazer agora a cabana, Camila. Nasci pra isso. É, aqui, ó. Pra cima. Nossa, nasceu pra isso. Aí, gente, eu consegui. Aí. Tem que mudar o braço. Olha, agora eu vou fazer. Vamos mudar o braço. Ixi, agora... Agora, Camila, vamos fazer around the world. Ao redor do seu corpo, ó. Esse é o mais difícil, isso. Calma aí. Pera aí. Olha lá. E esse segredo é deixar lá atrás bem mais rápido do que na frente. E troca o sentido. Ah, troca o sentido do movimento. Tope. Muito bom. Aê. Legal. Adorei, adorei. Muito bom. Não é tão difícil. Acho que você pega o jeito, né? Parece, é tão bonito que parece tão difícil. É lúdico, é gostoso. É gostoso, é. A primeira vez que eu dei aula pras minhas alunas com essa fita, eu não consegui nem dar rola, porque elas ficaram só brincando. Brincando, é verdade. Você brincando, você vai trabalhar, você vai... Condicionamento físico, né? Você trabalha o cardiovascular também. E todo mundo pode fazer? Qualquer pessoa, claro. E assim, quanto que perde de caloria numa aula, por exemplo? Então, isso depende muito da intensidade. Mas se você se movimentar o tempo inteiro, umas 300, 400 quilocalorias. E você pode unir isso com outros exercícios também. Sim, com certeza. Nós podemos fazer depois, agora no finalzinho, a gente pode fazer um abdominal, como a proposta era também colocar os movimentos do Pilates. Então, deixa eu dar um recadinho aqui pra vocês terminarem. Então, olha, rapidinho, tá? Eu quero agradecer a você, Aldria Lara, educadora física. Tem o Instagram, balépilatesoficial, balépilatesoficial. Ou o site aldrialara.com.br. Beijo, obrigada, meninas. Muito obrigada, Camila. Então, vamos lá. Beijo, até amanhã, gente.